E ae Reus, acabei de canetar uma braba aqui Faz aquele beat aí, ritmado do jeito que os criagosta Camisa vermelha, coloco a China no meu peito No meu bolso tem malote com a cara fechada Eu sou suspeito, eles tem razão, na citar tem o porte Não passo pano, pa perbo safado Se tá no erro, então vai ser cobrado Não bota a cara aqui na quebrada Não deve colar onde não foi chamado Dia de bebo, os conscria de um gelo Lançou de coco pra tropa Quebrada no topo, entono Se um aviso se for, o mandado não brota Gêmeo e marrento igual Neymar Se mexer comigo, você vai tombar Dois tiros pro alto, não posso parar Se mexo com a tropa Esquininha do mal, rolê no carro, bicho Minha fé em Deus e também Jesus Cristo Solta o funk, eu mesmo rabisco Eu quero dinheiro, eu não quero um cochicho Ela ligou, vai brotar mais além Diz que Gamona, tropa do mantém Fica louquinha quando vê o trem Sabe que é nóis que teus peixes dizem De lanche rover, GM na pista Na minha roda, menor especialista Se quer um lance, então vai tá pra fila Depois dessa mara, ainda tem a Camila Eu lancei um do jaca No contato, quisipaca A visão nóis que passa, você só acata Seu ídolo me idolatra, você é fraquinho no chapa Elas me quer porque eu sou famoso Ele se morde, pois sou invejoso Na minha quebrada, eu sou valioso Passei de XR, sua vó me chamou de gostoso Minha do mal, rolê no carro, bicho Minha fé nas crianças e também Jesus Cristo Solta o funk, eu mesmo rabisco Eu quero dinheiro, eu não quero bochicho Ela ligou, vai brotar mais além Diz que Gamona, tropa do mantém Fica louquinha quando vê o trem Sabe que é nóis que teus peixes dizem Corolla brindado, GM na pista Na minha roda, menor especialista Se quer um lance, então entra pra fila Depois da Kiara, ainda tem a raiz Eu lancei um do jaca No contato, quisipaca A visão nóis que passa, você só acata Seu ídolo me idolatra, você é comédia, não chapa Elas me querem porque eu sou famoso Eles se mordem, pois são invejoso Na minha quebrada, eu sou valioso Rios de meios, elas gritam gostoso Chega, eu paro, toda mulherada entra em pânico Meu cordão é o absurdo Meu perfume é da Armani Chase, chase, chase Chase, chase Chase, chase, chase Chase, 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 chase Obrigado.